Olá, as inscrições para o vestibular de inverno da FEVALE estão abertas. São 43 opções de graduação, entre elas o curso de Estética e Cosmética. E para falar sobre isso, estou aqui com a coordenadora do curso, a professora Cátis Monioto. Professora, qual o diferencial do curso de Estética e Cosmética da FEVALE? Bem, o curso de Estética e Cosmética da FEVALE tem um diferencial inicialmente pela matriz curricular, que ela tem um embasamento todo na área da saúde, e tem módulos respectivos à Estética Facial, Corporal e Capilar, e também um módulo de gestão que capacita o nosso egresso a atuar no mercado com maestria, dentro da gestão do seu negócio ou de um outro empreendimento. Além disso, nós temos o nosso corpo docente formado por a maioria mestres e professores especialistas na área. E além de tudo isso, nós temos também uma estrutura que comporta diversos laboratórios, sendo um deles um spa com banhos e também salão de beleza, estética facial e corporal. Muito obrigada pelas informações. Eu sou Cíntia Quaresma para a TV FEVALE.